Capítulo 12 9h54, hora da Costa Leste 14h54, hora de Greenwich O sol finalmente apareceu, apesar de as ruas ainda estarem úmidas e reluzentes. Hedley dá uma olhada em volta para tentar se encontrar. Observa a farmácia toda branca, a lojinha de antiguidades, as filas de prédios de cores pálidas ao longo da rua, um grupo de homens com camisa de rugby e olhos vermelhos saem de um pub e algumas mulheres com bolsas de compras passam por ela na rua. Olha as horas no relógio, são quase 15h, e agora que chegou, não sabe o que fazer. Não tem nenhum policial por perto, nenhum ponto de informações a turistas, nenhuma livraria ou cybercafé. É como se tivesse sido jogada no meio de Londres sem bússola ou mapa, como num desafio estranho de um reality show. Escolhe uma direção aleatória e sai andando. Seria melhor ter trocado de sapato antes de fugir do casamento. Tem uma loja que vende peixe e batatas na esquina, e seu estômago ronca quando sente o cheiro saindo pela porta. A última coisa que comeu foi um prédio no avião, e a última vez que dormiu foi logo antes disso. Não há nada mais que queira tanto quanto deitar e dormir, mas continua andando, impulsionada por um misto de medo e desejo. Depois de 10 minutos e duas bolhas, nada de igreja. Entra numa livraria para perguntar se alguém sabe onde fica a estátua da Virgem Maria, mas o homem olha para ela de um jeito tão estranho que vai embora sem esperar por uma resposta. Há açougues com pedaços enormes de carne pendurados nas vitrines ao longo da rua, lojas com manequins, com sacos maiores que o dela, pubs e restaurantes, até uma biblioteca, que mais se parece com uma igreja. No entanto, parece que não tem nenhuma igreja naquele lugar, nenhuma torre com sino, até que, no meio do nada, lá está. No meio de uma ruela, um prédio de pedras do outro lado. Ela hesita, pisca como se estivesse vendo uma miragem, depois anda rápido, animada. Só que os sinos começam a tocar num tom muito alegre para a ocasião, e um grupo de pessoas sai de lá de dentro. É um casamento. Hedley nem percebeu que estava prendendo a respiração, mas quando se dá conta, solta o ar com força. Espera os táxis pararem de passar rápido e atravessa a rua para confirmar o que já sabia. Não era um funeral mesmo. Não tinha estátua nenhuma, nem Oliver. Mesmo assim, não consegue ir embora. Fica em pé vendo o momento após o casamento, bem parecido com o que ela tinha acabado de testemunhar. As flores e as madrinhas, as fotografias, os amigos e as famílias sorrindo muito. Os sinos terminam de tocar sua música alegre, o sol baixa um pouco, e ela continua lá. Depois de muito tempo, pega o telefone e faz o que sempre faz quando está perdida. Liga para a mãe. O aparelho está quase sem bateria e seus dedos tremem quando digita os números, ansiosa para ouvir a voz da mãe. É incrível que a última vez que se falaram tenha sido numa briga e que tudo isso aconteceu há menos de 24 horas. Aquela área do aeroporto onde discutiram parece ser parte de outra vida. Sempre foram próximas, mãe e filha, mas alguma coisa mudou depois que o pai foi embora. Hedley estava com raiva, furiosa, como nunca esteve na vida. Porém a mãe? A mãe estava arrasada. Movia-se pela casa como se estivesse embaixo d'água, olhos vermelhos e passos pesados, e só voltava à vida quando o telefone tocava. Seu corpo todo tremia como um diapasão, na esperança de que fosse o marido ligando para dizer que tinha mudado de ideia. Mas isso jamais aconteceu. Naquelas semanas, depois do Natal, seus papéis mudaram. Era Hedley quem levava o jantar para a mãe todas as noites, quem ficava acordada, preocupada com o choro dela, quem sempre colocava uma caixa nova de lenço de papel no criado mudo. Isso era o mais injusto de tudo. O que o pai fez não afetou apenas ele e a mãe, ou ele e a filha. Acabou afetando também mãe e filha, pois sua interação harmônica ficou frágil e complicada, como se pudesse ser rompida a qualquer momento. A impressão de Hedley é de que as coisas nunca mais voltariam ao normal, que sempre ficariam entre a raiva e a dor, que o buraco na casa sugaria as duas. E assim, do nada, passou. Mais ou menos um mês depois, a mãe de Hedley apareceu certa manhã no quarto da filha com seu uniforme de sempre, moletom com capuz, e as calças de flanela do ex-marido, compridas e largas demais. — Chega! — disse ela. — Vamos sair daqui. Hedley franziu o rosto. — O quê? — Faça as malas, filhas — disse a mãe em seu tom característico. — Nós vamos viajar. Era final de janeiro. Lá estava tão escuro quanto dentro de casa. No entanto, quando saíram do avião no Arizona, Hedley viu alguma coisa relaxar na mãe, aquela parte que esteve fechada por tanto tempo como uma pequena bola de tensão dentro dela. Passaram um longo fim de semana na piscina de um resort, e sua pele foi ficando cada vez mais morena, e os cabelos cada vez mais louros. À noite, assistiam filmes, comiam hambúrgueres e jogavam mini-golfe. Hedley ficou esperando que a mãe fosse fazer uma cena e se derramar em lágrimas a qualquer momento. Mas não foi o que aconteceu. No final das contas, sentiu que se a vida fosse ser daquele jeito, como um fim de semana prolongado, então talvez não fosse tão ruim. Ela só percebeu o objetivo real da viagem quando voltaram para casa. Sentiu assim que chegou, como se sentia a eletricidade no ar depois de uma tempestade de raios. O pai havia estado lá. A cozinha estava gelada e escura, e as duas ficaram ali em silêncio avaliando o estrago. Foram os pequenos detalhes que chamaram mais a atenção. Não as ausências mais óbvias. Os casacos na porta do fundos, o cobertor de lã que geralmente ficava em cima do sofá, no cômodo ao lado, foram os pequenos espaços em branco. O jarro de cerâmica que ela havia feito para o pai na aula, a foto dos pais dele que ficavam no corredor, o lugar onde sua caneca costumava ficar. Era como uma cena de crime, como se a casa tivesse sido amputada, e a primeira preocupação de Hedley foi a mãe. No entanto, a expressão dela deixou claro que já sabia o que o ex-marido ia pegar suas coisas. Por que você não me contou? Achei que seria mais fácil. Achei que seria mais difícil. Para quem? Perguntou com olhos acesos. A mãe estava na sala, passando os dedos pelos móveis como se estivesse registrando as perdas. Não respondeu. Apenas olhou para a filha com calma, com uma paciência que mais parecia uma permissão. Era a vez de Hedley ficar ressentida. A vez dela de perder o controle. Nós achamos que seria muito difícil para você ficar vendo seu pai pegar as coisas. — Explicou a mãe. — Ele queria te ver, mas não dessa forma. Não enquanto fazia a mudança. — Sou eu quem está aguentando firme — disse Hedley com a voz baixinha. — Eu tinha que decidir se isso seria muito difícil. — Hedley — falou a mãe, dando um passo em direção à filha. Ela foi para trás. — Não — disse, engolindo as lágrimas. Era verdade. Ela realmente mantivera a família unida. Aquele tempo todo foi ela quem as fez seguir em frente. Mas agora a sensação era de que estava caindo aos pedaços. E quando a mãe finalmente a abraçou, toda a confusão daquele mês tomou uma forma nítida. Pela primeira vez desde a saída do pai, sentiu a raiva se dissolvendo e se transformando em uma tristeza tão grande que parecia não ter fim. Ela apoiou o rosto no ombro da mãe e as duas ficaram abraçadas por um bom tempo. A mãe cobriu a filha com seus braços e a ouviu chorar tudo que não havia chorado no mês inteiro. Hedley encontrou o pai em aspe e seis semanas depois disso. A mãe a levou ao aeroporto com a mesma calma comedida, que parecia ser sua principal característica desde a separação. Uma paz inesperada, tão frágil quanto certa. Não sabia dizer se era o Arizona que causara aquilo, a mudança repentina ou calor constante, ou se foram símbolos do pai que de repente se foram. Mas de alguma forma, alguma coisa havia mudado. Uma semana depois, o dente de Hedley começou a doer. — Você comeu muito doce no hotel — brincou a mãe enquanto iam para o dentista. Tinha que ficar segurando o queixo para não doer. O antigo dentista delas havia se aposentado um pouco depois da última consulta. E o novo era um homem careca de uns cinquenta anos com uma expressão branda no rosto e jaleco engomado. Quando apareceu na porta para chamá-la, Hedley viu que seus olhos se arregalaram ao ver sua mãe, que fazia palavras cruzadas numa revista de crianças. Estava toda satisfeita, mesmo depois de ela avisar que aquilo era para crianças de oito anos. O dentista arrumou a parte da frente do jaleco e foi falar com elas. — Sou o doutor Doyle — disse e esticou a mão para cumprimentar a mãe de Hedley, que levantou a cabeça com um sorriso distraído. Ele não conseguia parar de olhar para ela. — Kate — disse a mãe — esta é a Hedley. Depois de fazer a obturação, o doutor Doyle foi com ela até a sala de espera, o que o outro dentista jamais tinha feito. — E aí? — perguntou a mãe levantando-se. — Deu tudo certo? Ela pode ganhar uma balinha por ter se comportado? — Hum, nós tentamos incentivar o consumo reduzido de doces. — Ela sabe — disse Hedley, olhando para a mãe. — Está só brincando. — Bem, muito obrigada, doutor — agradeceu a mãe, botando a bolsa no ombro e abraçando a filha. Tomara que demore para vermos o senhor de novo. Ele ficou surpreso, mas a mãe abriu um sorriso enorme. — É só escovar os dentes e passar o fio dental sempre, não é? — Isso — respondeu ele com um sorriso e ficou olhando para elas enquanto iam embora. — Meses mais tarde, depois que o divórcio saiu, depois que a mãe voltou à rotina, depois de Hedley sentir dor no dente de novo, o doutor Harrison Doyle finalmente conseguiu criar coragem e convidar a mãe dela para jantar. Sabia que isso ia acontecer desde o primeiro encontro. Tinha alguma coisa na maneira como o dentista olhava para a mãe, uma esperança que fez com que as preocupações de Hedley ficassem mais leves. Harrison mostrou-se uma pessoa estável, ao contrário do pai. Pé no chão, ao passo que o pai era um sonhador. Era exatamente o que precisavam. Não entrou na vida delas com nenhum tipo de proposta revolucionária, e sim de maneira direta. Um jantar de cada vez, um filme de cada vez, testando as zonas periféricas por meses, até que elas finalmente estivessem prontas para recebê-lo. E quando esse momento chegou, foi como se ele já estivesse lá desde sempre. Já era difícil se lembrar de como a mesa da cozinha ficava com o pai fazendo uma refeição nela. Para Hedley, presa numa eterna luta entre tentar se lembrar e tentar se esquecer, isso ajudou a fortalecer a ilusão de que estavam progredindo. Certa noite, uns oito meses depois do início do namoro da mãe com o doutor Doyle, Hedley abriu a porta da frente e lá estava ele, de um lado para o outro, na entrada. — Oi? — disse ela, abrindo a porta. — Ela não falou? — Está no clube de leitura hoje. Ele limpou os pés no tapete e entrou. — Eu queria falar com você, na verdade. — Disse, colocando as mãos nos bolsos. — Queria pedir permissão para fazer uma coisa. Hedley, a quem com certeza nenhum adulto a mais jamais havia pedido permissão para nada, ficou intrigada com aquilo. — Se achar que não é problema para você? — Disse ele com os olhos brilhando. — Eu gostaria de pedir a sua mãe em casamento. Essa foi a primeira vez. A mãe disse não. E ele tentou de novo alguns meses depois. Ela disse não. E ele novamente esperou mais um pouco. Hedley presenciou a terceira tentativa. Estava sentada numa das pontas de toalha de piquenique quando ele se ajoelhou na frente da mãe. O quarteto de cordas que havia contratado tocava ao fundo. A mãe ficou pálida e balançou a cabeça. Mas Harrison apenas sorriu, como se aquilo fosse uma grande piada da qual ele também fizesse parte. — Achei que você fosse responder isso. Disse, fechando a caixinha e colocando-a de volta no bolso. Olhou para o quarteto e encolheu os ombros. Depois se sentou na toalha de piquenique. A mãe se aproximou dele e Harrison balançou a cabeça de leve. — Eu juro — disse ele — que vou vencer pelo cansaço. A mãe sorriu. — Espero que sim. Na opinião dela, aquilo era totalmente bizarro. Era como se a mãe ao mesmo tempo quisesse e não quisesse casar com ele. Como se mesmo sabendo que era a melhor opção, não conseguisse dizer sim porque alguma coisa a impedia. — Isso não tem a ver com o papai, tem? Perguntou mais tarde e a mãe a olhou séria. — É claro que não — disse. Até porque, se eu quisesse competir com ele, teria que ter dito sim, não é? — Eu não quis dizer que você está tentando competir com ele — explicou Hedley. Acho que a minha dúvida era mais se você ainda está esperando que ele volte. A mãe tirou os óculos. — O seu pai — disse e fez uma pausa. — A gente se enlouquecia e eu ainda não perdoei pelo que ele fez. Tem uma parte do meu coração que sempre vai amá-lo, principalmente por sua causa. Mas as coisas são como são por um motivo, não é? — Mas você ainda não quer se casar com o Harrison? A mãe concordou. — Mas você o ama. — Amo — respondeu. — Muito. Hedley abalançou a cabeça frustrada. — Isso não faz sentido nenhum. — Não é para fazer — disse a mãe com um sorriso. — O amor é a coisa mais estranha e sem lógica do mundo. — Não estou falando sobre amor — insistiu. — Estou falando sobre casamento. A mãe colheu os ombros. — Isso — respondeu. — É ainda pior. — Agora, Hedley está do lado de fora de uma igreja em Londres, vendo jovens noivos descendo as escadas. O telefone ainda está perto do ouvido. Ela fica escutando os toques de chamada através do oceano, pelos cabos, ao redor do globo terrestre. O novo entrelaça seus dedos com os da noiva. É um gesto discreto, porém cheio de significado. Os dois se mostram ao mundo como uma unidade. Respira fundo quando a ligação cai na caixa postal. A voz tão familiar da mãe diz para deixar uma mensagem. Ela se vira para o oeste, inconscientemente, como se só fosse deixar mais perto de casa. Vê o campanário de uma igreja por entre as fachadas brancas de dois prédios. Antes de o telefone dar o sinal para o início da gravação da mensagem, ela fecha o aparelho, deixa outro casamento para trás, e anda rápido para outra igreja, sabendo, mesmo sem saber, que era a que estava procurando. Quando chega lá, depois de dar a volta num dos prédios e de passar por entre os carros na calçada, fica paralisada. Seu corpo dormente por causa da cena. Lá está, no pequeno pátio, a estátua da Virgem Maria, na qual Oliver costumava subir com os irmãos. Em volta da estátua, em pequenos grupos, há pessoas com roupas pretas e cinzas. Hedley fica parada ao longe, pés fincados na calçada. Agora que está lá, sua decisão de ter ido parece ser a pior coisa do mundo. Tem consciência de que sempre tendeu a se jogar nas situações, mas se dá conta de que esse tipo de visita não se faz dessa maneira. Este não é o fim de uma jornada espontânea, e sim uma coisa profundamente triste, uma coisa irreversível e terrivelmente fatal. Olha para seu vestido de tom lilás, muito alegre para a ocasião, e já está se preparando para ir embora quando avista Oliver, do outro lado do pátio, e sente a boca seca. Está ao lado de uma mulher baixa, abraçado com ela. Hedley deduz que é sua mãe, mas depois dá uma olhada com mais atenção e percebe que não é Oliver. Os ombros são muito largos e os cabelos muito claros. Quando protege os olhos do sol com as mãos, vê que aquele homem é muito mais velho. Mesmo assim, fica espantada quando ele olha para ela através do pátio. Fica claro que é um dos irmãos de Oliver. Tem alguma coisa muito familiar em seus olhos. Seu estômago chega a doer. Ela anda para trás e se esconde atrás de um arbusto, como se fosse uma criminosa. Quando se certifica de que não conseguem mais vê-la ali, ao lado da igreja, percebe que está perto de uma cerca de ferro coberta de plantas. No outro lado, há um jardim com árvores frutíferas, uma variedade desorganizada de flores, alguns bancos de pedra e uma fonte que está quebrada e seca. Ela dá a volta na cerca, passando a mão pelo metal gelado até chegar ao portão. Um pássaro grita no ar e Hedley o observa fazer círculos preguiçosos no céu. As nuvens estão espessas, como algodão, e douradas por causa da luz do sol. E ela pensa no que Oliver dissera no avião. A palavra se define em sua mente. Cúmulos. A nuvem que parece ser imaginária e real a um só tempo. Quando olha para frente de novo, ele está lá do outro lado do jardim, quase como se ela tivesse feito com que ele aparecesse com o poder da mente. Parece mais velho por causa do terno, pálido e solene, cavando o chão com a ponta do sapato, ombros caídos e cabeça baixa. Ao vê-lo, Hedley sente uma onda tão forte de afeição que quase o chama. Porém, antes que ela tenha tempo de reagir, ele se vira. Tem alguma coisa diferente nele, algo quebrado, um vazio em seus olhos que a faz ter certeza de que não devia ter vindo. No entanto, o olhar dele a mantém presa, colada no chão que pisa, dividida entre o instinto de ir embora e o desejo de ir atrás dele. Ficam assim por um bom tempo, parados como estátuas. Ele não faz nenhum gesto, nem de boas-vindas, nem de que precisa dela. Portanto, Hedley engole a saliva e decide ir embora. Mas assim que se vira para sair, ela escuta a voz dele dizendo uma palavra cujo peso abre portas, como um fim e um começo, como um desejo. Espere, pede ele. E ela obedece. Capítulo 13 10 e 13 Hora da Costa Leste 15 e 13 Hora de Greenwich O que você está fazendo aqui? Pergunta Oliver olhando para ela como se não acreditasse que está lá. Eu não notei, responde com calma, no avião. Ele abaixa o olhar. Não percebi, repete ela. Desculpa. Ele faz que sim e olha para um banco afastado, cuja superfície áspera ainda está úmida por causa da chuva de antes. Os dois caminham até o banco com a cabeça baixa e o som triste de um órgão toca no fundo da igreja. Quando ela está prestes a se sentar, Oliver pede que espere, tira o paletó e o coloca sobre o banco. Seu vestido? Explica. E Hedley olha para si e é estranho o tecido lilás como se nunca o tivesse visto antes. Alguma coisa naquele gesto parte mais ainda seu coração. A ideia de que ele pensasse em alguma coisa tão trivial num momento desses. Será que não sabe que ela não está nem aí para o vestido? Que não se importaria de deitar na grama e dormir na terra por causa dele? Incapaz de achar as palavras para recusar a delicadeza, ela se senta e passa os dedos nas dobras macias do paletó. Oliver fica em pé ao seu lado, enrola uma manga e depois a outra, com olhos fixos em alguma coisa do outro lado do jardim. Você tem que voltar? Pergunta Hedley. Ele encolhe os ombros e se senta bem perto dela. Acho que sim. Responde e apoia os cotovelos sobre os joelhos. Ele não se mexe. Depois de certo tempo, Hedley se coloca na mesma posição e os dois ficam olhando para os pés com uma concentração exagerada. Ela sente que deve uma explicação por ter aparecido lá, mas ele não perguntou nada. Então, eles ficam assim, envolvidos pelo silêncio. Em Connecticut, tem um pequeno bebedouro para pássaros do lado de fora da janela da cozinha. Hedley sempre ficava olhando para ele enquanto lavava a louça. Os visitantes mais frequentes eram dois pardais que viviam brigando. Um ficava pulando nas beiradas e berrando enquanto o outro se banhava e vice-versa. De vez em quando, um bicava o outro e ambos batiam as asas e se afastavam, jogando água para todos os lados. No entanto, mesmo que ficassem brigando, chegavam juntos e saíam juntos. Certa manhã, para a surpresa de Hedley, apenas um apareceu. Pousou com leveza na borda da pedra do bebedouro e dançou pelo canto sem tocar na água, rodando a cabeça de um lado para o outro com um ar de espanto tão triste que ela se inclinou para a frente e olhou para o céu, mesmo sabendo que não veria nada ali. Oliver parece esse pássaro agora, passando uma sensação de confusão sem rumo que o deixa com uma expressão muito mais perdida que triste. Hedley nunca esteve tão perto da morte. Os únicos três gales que faltam em sua árvore familiar são a voz que ela perdeu antes de nascer, ou então quando ainda era pequena demais para notar a ausência. Por algum motivo, sempre achou que esse tipo de tristeza era como nos filmes, com lágrimas e muito desespero. Ali no jardim, porém, não é cena de revolta. Ninguém está de joelhos, se lamentando. Ninguém está blasfemando. Em vez disso, Oliver parece enjoado. Seu rosto está meio cinza e falta de cor fica ainda mais acentuada por causa da roupa escura. Ele olha para ela sem expressão. Seus olhos estão vermelhos, como se ele estivesse sentindo dor, mas não pudesse dizer em que parte do corpo. Ele respira fundo. Desculpe não ter falado, diz, depois de certo tempo. Não, fala Hedley balançando a cabeça. Eu que peço desculpas por ter achado aqui. Ficam em silêncio novamente. Depois de um minuto, Oliver suspira. Meio estranho, né? Qual parte? Sei lá, concorda ele com um leve sorriso. Você é no funeral do meu pai? Ah, concorda ela. Essa parte. Ele se abaixa, pega algumas folhas de grama e começa a rasgá-las com os dedos. Sério, esse negócio é todo. Acho que os irlandeses fazem isso bem melhor. Fazem logo uma festa. Melhor mesmo, porque isso aí, indica a igreja com queixo, é uma loucura. Ao seu lado, Hedley mexe na borda do vestido sem saber o que dizer. Não tenho muito o que celebrar, diz com raiva, deixando os pedaços de grama voltarem ao chão. Ele era um imbecil. Não há motivos para esconder isso agora. Ela fica surpresa, mas Oliver parece aliviado. Pensei nisso a manhã toda, confessa ele. Nos últimos 18 anos, na verdade. Ele olha para ela e sorri. Você é meio perigosa, sabia? E ela encara. Eu? É, diz e se encosta no banco. Sou honesta demais com você. Um passarinho pousa no chafariz no meio do jardim. Eles ficam olhando o animal se escar a pedra em vão. Não tem água, só uma camada grossa de terra. Depois de algum tempo, o pássaro vai embora e se transforma em nada mais que um ponto reluzente no ar. O que aconteceu com ele? Pergunta com calma, mas Oliver não responde, nem olha para ela. Através da vegetação na cerca, ela vê as pessoas começando a ir para os carros, escuras como sombras. Lá no alto, o céu está sem graça e cinza de novo. Algum tempo passa e ele tosse. Como foi o casamento? O quê? O casamento, como foi? Ela encolhe os ombros. Tranquilo. Ah, por favor, diz ele com um olhar de súplica. Hedley suspira. A Charlotte é legal, confessa a ela dobrando os braços. Legal até demais. Oliver sorri. Está mais parecido com o Oliver do avião agora. E seu pai? Acho que está feliz, diz ela com a voz baixa. Não consegue mencionar o bebê, como se falar sobre ele pudesse fazê-lo se tornar realidade. Ela se lembra do livro e o pega na mochila. Não, devolvi. Ele olha para o lado e vê a capa. Li um pouco enquanto vinha para cá, diz ela. Até que é bom. Oliver pega o livro e passa as páginas como fez no avião. Como você me achou? Tinha uma pessoa falando sobre um funeral em Paddington, diz ela, e Oliver creme ao ouvir a palavra funeral. E sei lá, eu senti que era isso. Ele faz que sim com a cabeça e fecha o livro com cuidado. Meu pai tinha a primeira edição deste livro, diz ele com a boca tensa. Ficava numa prateleira lá no alto do escritório porque tinha muito valor. Passa o livro de volta para Hedley, que o abraça e espera que Oliver continue contando. Sempre achei que o livro era valioso para ele por motivos errados, diz com voz mais branda. Nunca ouvi lendo nada, a não ser documentos legais, mas de vez em quando, no meio do nada, ele citava um trecho. Ele dá uma risada sem graça. Era tão falso como um açougueiro cantor, um contabilista sapateador. Talvez ele não fosse o que você achava. Olha para ela com seriedade. Não. Não o quê? Eu não quero falar sobre ele. Diz com os olhos cheios de raiva. Passa a mão na testa e depois no cabelo. Uma brisa brinca com a grama aos pés dele e deixa o peso dos ombros mais leves. A música do órgão lá dentro da igreja para de repente, como se tivesse sido interrompida. Você disse que é honesto comigo, não disse? Pergunta depois de certo tempo. Fala olhando para os ombros de Oliver e ele se vira para olhar para ela. Então pronto. Fale comigo. Seja honesto. Sobre o quê? O que você quiser. Surpreendentemente, ele a beija. Não como no avião, um beijo leve, fofo, cheio de despedida. Este beijo é mais urgente, mais desesperado. Ele pressiona os lábios contra os dela e Hedley fecha os olhos e corresponde. Retribui o beijo até que repentinamente ele se afasta e os dois ficam se olhando. Não foi isso que eu quis dizer. Fala a Oliver e dá um sorriso travesso. Você me mandou ser honesto. Foi a coisa mais honesta que fiz desde que cheguei aqui. Estava me referindo a seu pai, diz ela, sentindo as bochechas ficando vermelhas. Talvez, ajude falar sobre ele. Se você... Se eu o quê? Se eu falar que sinto falta dele? Que estou deprimido? Que este é o pior dia da minha vida? Ele se levanta brutamente. Por um breve momento de terror, Hedley acha que vai embora, mas ele fica andando de um lado para o outro, alto, magro e lindo com aquela camisa. Ele para, olha para ela, dá para ver a raiva em seu rosto. Olha só, hoje, essa semana, tudo está sendo uma falsidade só. Você acha que seu pai é terrível por causa do que ele fez? Pelo menos seu pai foi honesto. Seu pai teve a coragem de ir embora e eu sei que isso não importa, mas pelo que você disse, ele está feliz, sua mãe também, então estão melhor separados mesmo. Mas eu não estou feliz. Pensa, sem dizer nada. Oliver continua andando. Ela o acompanha como se fosse um jogo de tênis, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas o meu pai, ele traiu minha mãe durante anos. O seu pai teve um caso que virou amor, não foi? E virou casamento. Foi uma coisa pública, vocês ficaram livres. O meu teve vários casos, talvez mais do que eu saiba, e o pior é que todo mundo sabia e ninguém falava nada. Em algum momento, alguém simplesmente decidiu que íamos todos serem felizes em silêncio, e foi isso que fizemos. Mas nós sabíamos, disse, baixando os ombros de novo. Todo mundo sabia. Oliver, continua ela, mas ele balança a cabeça. Então não, continua ele. Eu não quero falar sobre o meu pai. Ele era um idiota, não só por causa dos casos, mas de várias outras maneiras também. E eu passei a vida toda fingindo que estava tudo bem para poupar a minha mãe. Mas agora que ele foi embora, chega de fingir. Ele serra os punhos e a boca está tensa. Quer mais honestidade que isso? Oliver, repete ela, colocando o livro de lado e se levantando. Está tudo bem, diz ele. Eu estou bem. Lá longe, alguém o chama. E uma garota de cabelo preto e óculos muito escuros aparece no portão. Não é muito mais velha que Hedley, mas é tão segura de si que ela se sente pequenininha. A menina para de andar quando os vê, visivelmente surpresa. Já está quase na hora, Ollie, diz ela, colocando os óculos no topo da cabeça. O cortejo já vai sair. Oliver fica olhando para Hedley. Um minuto, pede ele, sem desviar o olhar. A garota hesita, como se fosse falar mais alguma coisa, porém encolhe os ombros e vai embora. Assim que ela sai, Hedley se força a olhar para Oliver de novo. A presença da garota quebrou o encanto do jardim e agora ela consegue ouvir as vozes com clareza, as portas dos carros batendo, um cão latindo ao longe. Ele fica parado. Desculpa, diz ela com calma. Eu não devia ter vindo. Não, responde Oliver. Ele olha para ele, ela olha para ele querendo ouvir outras palavras dentro daquela ou ainda debaixo ou ao redor delas. Não vai embora ou fique por favor ou eu que peço desculpas, mas ele simplesmente diz. Tudo bem. Ela fica inquieta, enterrando os saltos altos na grama. Acho melhor eu ir embora, argumenta ela, mas seus olhos dizem. Estou tentando ir e suas mãos tremem para resistir à vontade de tocá-lo e de pedir por favor. Tá, diz ele. Eu também. Eles não se movem. Hedley está aprendendo a respiração. Peça para eu ficar. Bom ver você de novo, diz ele sério. Para a surpresa de Hedley, ele oferece uma das mãos. Ela aceita sem jeito e eles ficam de mãos dadas por algum tempo. Água entre um toque e um aperto com as palmas unidas até que Oliver finalmente soltar dela. Boa sorte, fala ela, embora não saiba a quem esteja se referindo. Obrigado, diz ele concordando. Ele pega o paletó e o coloca sobre um dos ombros sem nem tirar a sujeira. Quando ele se vira para sair do jardim, seu estômago dá um nó. Ela fecha os olhos para conseguir lidar com a torrente de palavras que não saem, tudo que não foi dito. Quando abre os olhos de novo, ele já se foi. A bolsa dela ainda está no banco. Ela tenta pegá-la, mas acaba se sentando na pedra úmida de novo, sentindo-se muito cansada, como a sobrevivente de uma tempestade. Não devia ter ido encontrá-lo. Isso está claro agora. O sol está se pondo e apesar de ter que ir para outro lugar, qualquer senso de imediatismo simplesmente desaparece. Ela se senta, pega o livro e fica passando as páginas. Uma página com a orelha virada aparece e Hedley percebe que a ponta da orelha está mostrando o começo de um diálogo, como uma seta. É de muita utilidade neste mundo, diz a citação. Aquele que torna mais leves os sofrimentos do outro. Alguns minutos depois, quando passa de novo pela igreja, Hedley vê a família ainda reunida perto da porta. Oliver está de costas com o paletó sobre os ombros e a garota que os encontrou está ao seu lado. A maneira como sua mão descansa sobre o braço dele passa um sentimento de proteção. A cena faz com que Hedley aperte o passo. Suas bochechas estão vermelhas, mesmo sem saber o porquê. Ela passa pelos dois, pela estátua de olhar intenso, pela igreja e pela fileira de carros prontos para levá-los ao cemitério. Antes de ir embora, quase que instintivamente, coloca o livro no capô de um dos carros. Depois, antes de qualquer pessoa ir falar com ela, vira-se e vai embora. Capítulo 14 11 e 11 Hora da Costa Leste 16 e 11 Hora de Greenwich se alguém perguntasse por algum detalhe específico da viagem de volta a Kensington em qual estação do metrô fez baldeação, quem sentou assolado, quanto tempo levou, é a dileteria dificuldade de responder. Dizer que a volta foi um borrão sugeriria que, pelo menos, alguma informação teria sido aprendida, mesmo que a confusão fosse intensa. Mas, quando finalmente voltou à luz do dia na parada de Kensington, foi tomada por uma sensação desconfortável de que viajou no tempo como uma pedra. O choque, ou seja lá o que for isso que esteja sentindo, é uma das coisas mais eficazes para a claustrofobia. Viajou por baixo do solo durante uma hora e meia e não teve que forçar sua mente a pensar em outro lugar nenhuma vez. A localização não importava, sua mente já estava nas nuvens. Ela se dá conta de que deixou o convite do casamento dentro do livro e, mesmo sabendo que o hotel é perto da igreja, não consegue se lembrar o nome. Violet ficaria surpresa. Quando abre o celular para ligar para o pai, é de levar que tem uma mensagem e, mesmo antes de digitar sua senha, sabe que é da mãe. Ela nem checa a mensagem. Simplesmente liga de volta. Não quer ouvir a caixa postal de novo. A mãe, porém, não atende. Mais uma vez, cai na caixa postal e Hedley suspira. Tudo o que quer é falar com a mãe, contar sobre o pai e o bebê, sobre Oliver e o pai dele, sobre o fracasso da viagem. Tudo o que quer é fingir que as duas últimas horas não existiam. Sente um bolo do tamanho de um punho em sua garganta quando pensa na maneira como Oliver a deixou sozinha no jardim. A maneira como seus olhos, que observaram com tanto carinho no avião, estavam fixados no chão. E aquela garota tinha quase certeza de que era a ex-namorada dele. A maneira casual como veio chamá-lo, a mão amiga no ombro, só não tem certeza sobre ser ex. Ela olhou para ele de uma maneira tão possessiva como se estivesse demarcando o território, mesmo que à distância. encosta numa cabine telefônica vermelha e se sente mal. Deve ter parecido uma idiota por ter ido procurar por ele daquele jeito. Tenta não pensar no que devem estar falando sobre ela, mas as possibilidades passam pela mente mesmo assim. Oliver encolhendo os ombros em resposta às perguntas da garota, dizendo que Hedley é só uma pessoa que conheceu no avião. Carregou as memórias da noite no voo durante a manhã inteira, a ideia de que Oliver furou uma espécie de escudo contra este dia. Mas agora estava tudo arruinado. Nem mesmo a memória do último beijo a anima. É provável que nunca mais o veja e a maneira como se despediram a faz querer se deitar no chão bem ali na esquina. O telefone toca. É o número do pai da tela. Onde você está? Pergunta quando ela atende. Ela olha para todos os lados. Estou quase aí. Responde sem ter certeza de onde fica esse aí. Onde você estava? Pelo tom de voz sabe que o pai está furioso pela milionésima vez aquele mesmo dia sente vontade de voltar para casa mas ainda tem que ir à festa e dançar com o pai raivoso enquanto todo mundo olha. Ainda tem que desejar tudo de bom para o casal. Ver o bolo sendo cortado e passar mais sete horas sobrevoando o Atlântico ao lado de alguém que não vai desenhar um pato no guardanapo que não vai roubar uma garrafinha de uísque para ela nem vai tentar beijá-la no banheiro. Tive que ir ver um amigo. Explica. O pai resmunga. E agora? Vai visitar algum coleguinha em Paris? Pai. Ele respira fundo. Você escolheu uma excelente hora para isso, Reggie. Eu sei. Fiquei preocupado. Admite. O tom áspero em sua voz vai diminuindo. Ela esteve tão ansiosa para achar Oliver que não pensou que o pai fosse ficar preocupado. Com raiva, sim. Mas preocupado? Ele não bancava o pai protetor há tanto tempo? E além disso, é o dia do casamento dele. Agora percebe que sua fuga pode ter assustado o pai e começa a ficar mais calma também. Fui impulsiva. Confessa. Perdão. Quanto tempo vai demorar para chegar aqui? Pouco tempo, responde. Quase nada. Ele respira fundo de novo. Que bom. Mas pai, o quê? Onde é que eu tenho que ir? Dez minutos depois, com a ajuda das instruções do pai, Hedley está na entrada do Hotel Kensington Arms, uma mansão gigante que parece fora do contexto no meio das ruas lutadas, como se tivesse sido arrancada do interior e despejada ali em Londres. O chão é feito de mármore preto e branco, como um gigantesco tabuleiro de xadrez, e há uma escada em curva enorme com um corrimão dourado que vai até o teto iluminado por candelabras. Cada vez que alguém entra pelas portas giratórias, o cheiro brando do rio também entra, pois o ar lá fora está pesado com a umidade. Quando vê seu reflexo num dos espelhos ornamentados atrás da mesa da recepção, Hedley rapidamente abaixa o rosto. As outras madrinhas vão ficar decepcionadas quando virem que todo o trabalho árduo de antes foi arruinado. Seu vestido está tão amarrotado que parece que acabou de sair da mochila. E os cabelos, que estavam tão perfeitamente arrumados mais cedo, estão caindo. Mechas grossas cobrem seu rosto e o coque está totalmente desmanchado. O homem na recepção termina de falar ao telefone, coloca o fone no gancho e olha para Hedley. Posso ajudar, senhorita? Onde é a festa de casamento do Sullivan? Pergunta e ele olha para a mesa. Ainda não começou. Responde com sotaque pesado. Vai ser no salão Churchill exatamente às 16 horas. Certo, diz Hedley, mas na verdade estou procurando o noivo. Ah, pois não. Responde e liga para o quarto. Murmura alguma coisa ao telefone, desliga e faz que sim com a cabeça para Hedley. Suíte 48. Estão esperando pela senhorita. Devem estar mesmo. Comenta e vai para o elevador. Ela bate na porta da suíte e está tão nervosa esperando pelo olhar de desaprovação do pai que fica surpresa ao ser recebido por Violet. Não que ela não esteja com uma expressão aborrecida. O que aconteceu com você? Pergunta dando uma olhada em Hedley dos pés à cabeça. Correu uma maratona? Está quente lá fora. Responde Hedley olhando o vestido com tristeza. Pela primeira vez ela nota que como se não bastasse todo o resto tem uma enorme marca de sujeira na barra do vestido. Violet dá um gole na taça de champanhe toda marcada de batom e analisa o estrago do vestido. Hedley vê que tem várias pessoas sentadas no sofá verde lá dentro uma bandeja de vegetais coloridos na mesa do centro e várias garrafas de champanhe no gelo. Há uma música discreta tocando ao fundo um som instrumental meio sonolento e vozes vindas do canto. Acho que vamos ter que dar um jeito em você antes da festa, né? Diz Violet com um suspiro. Hedley faz que sim com a cabeça. O celular que ela ainda segura com a mão suada começa a tocar. Olha para a tela e vê que é o pai que deve estar se perguntando porque ela ainda não chegou. Violet erga sobre as cílias. O professor? É meu pai. Explica antes que Violet comece a achar que Hedley está recebendo ligações de um professor americano. Olha para o telefone de novo e se sente desanimada. O que antes era engraçado hoje é um pouco triste. Até mesmo isso. O gesto mais simples o apelido mais bobo está contaminado por um distanciamento. Violet se afasta da porta como se fosse a segurança de uma boate e puxa Hedley para dentro. Não temos muito tempo até a festa. Diz fechando a porta. Hedley sorri. Que horas começa mesmo? Violet revira os olhos e nem se dá o trabalho de responder. Volta para a sala e sinta com cuidado numa das cadeiras. Seu vestido está impecável. Vai direto para a saleta que conecta o quarto ao resto da suíte. Seu pai está lá dentro com algumas pessoas em volta de um laptop. Charlotte está na frente da tela com o vestido espalhado ao seu redor. Hedley não consegue ver a tela mas fica claro que a noiva está mostrando alguma coisa. Ela chega a pensar em ir embora. Não quer ficar vendo as fotos dele na Torre Eiffel com carinhas felizes num trem ou dando comida para os patos do Jardim de Kensington. Não quer ser forçada a ver evidências do aniversário do pai num pub em Oxford. Não quer ser lembrada de que não estava lá. Acordando naquele dia sentindo o peso da data durante a aula de geometria e a de química durante o almoço na cantina onde um grupo de jogadores de futebol cantou uma versão cômica de parabéns pra você pra Lucas Hayard um dos jogadores. No final da cantoria Hedley ficou surpresa ao ver que tinha esmagado todo o pretzel que ia comer. Não precisa ver fotos para ter certeza de que não faz mais parte da vida dele. No entanto ele e seu pai é o primeiro a perceber que ela está lá em pé. Hedley se prepara para várias reações. Raiva por ela ter fugido e por estar atrasada. Alívio por estar bem mas não parar que presencia. Alguma coisa na expressão dele mostra um olhar de reconhecimento como um pedido de desculpas. Nesse instante só deseja que as coisas fossem diferentes. Não da maneira como vem desejando há meses. Não é um desejo amargo ou meio ruim mas do tipo de desejo que você faz de todo o coração. Ela não sabia que era possível sentir saudade de uma pessoa que está na sua frente mas é. Sente tanta falta dele que fica sem reação. De repente percebe que é a maneira como vem tentando tirá-lo de sua vida é totalmente em vão. Vê-lo ali agora a faz pensar no pai de Oliver e sobre outras formas bem piores de se perder uma pessoa. Maneiras muito mais permanentes que podem causar danos bem mais profundos. Ela abre a boca para dizer alguma coisa mas antes de conseguir Charlotte fala Você chegou exclama. Ficamos preocupados. Alguém quebra um copo na sala ao lado e Hedley se assusta. Todos no cômodo olham para ela. Hedley tem a sensação de que papel de parede floral está se aproximando. Foi explorar a cidade? Pergunta Charlotte com tanto interesse com entusiasmo tão genuíno que seu coração fica apertado. Você se divertiu? Desta vez quando olha para o pai sua expressão faz com que ele se levante do braço da cadeira na qual Charlotte está. Você está bem filhota? Pergunta com a cabeça inclinada. Só quer balançar a cabeça no máximo dar de ombros mas para a surpresa de Hedley o que se ouve é uma só luz que percorre a garganta dela como uma onda. Começa a fazer uma careta ao mesmo tempo em que surgem nos olhos as primeiras lágrimas. Não é culpa de Charlotte nem das outras pessoas no quarto. Pela primeira vez não é culpa nem do pai. O problema é que aquele dia é estranho e surpreendente. Nunca um dia aparecer é tão infinito. Apesar de saber que não passava de uma coleção de minutos um após o outro nunca percebeu como hoje o fato de que minutos viram horas de que meses poderiam rapidamente ter virado anos ou quão perto esteve de perder uma coisa muito importante para o movimento incessante do tempo. Hedley chama o pai e tira os óculos indo até ela. O que foi? Ela está chorando encostada na porta quando sente a primeira lágrima caindo pensa que ridículo inviolet mais uma coisa para ela se preocupar quando for arrumá-la. Filha diz o pai ao lado de Hedley quando a mão forte sobre seu ombro desculpa responde é que foi um dia muito longo foi mesmo diz ele Hedley já sabe o que o pai vai dizer ela vê aquela luz familiar atrás de seus olhos foi mesmo repete então é hora de consultar o elefante. Capítulo 15 1147 Hora da Costa Leste 16 e 47 Hora de Greenwich mesmo que o pai ainda morasse com ela em Conecote mesmo que ele ainda se sentasse com ela para tomar café vestindo pijama e desse boa noite no corredor antes de ir dormir mesmo assim esta cena deveria acontecer com a participação da mãe sendo o pai ausente ou não consolar a filha que está aos prantos por causa de um garoto e território materno a território materno absoluto e irrefutável no entanto está com o pai a melhor e única opção no momento contando toda a história como se fosse um segredo antigo ele está sentado numa cadeira virada ao contrário e apoia os braços no encosto Hedley agradece por ele não fazer aquela cara de professor cabeça para o lado e olhos vazios com uma expressão que denota um suposto interesse não a maneira como olha para ela agora é mais profunda é a maneira como olhou quando era criança e machucou o joelho quando caiu de bicicleta no asfalto quando deixou cair um vidro de cerejos no chão da cozinha e cortou o pé alguma coisa naquele olhar a faz se sentir melhor abraçada com uma das almofadas decorativas da cama sofisticada conta tudo sobre o encontro com Oliver no aeroporto e a mudança de assento no avião conta que Oliver ajudou a não se sentir claustrofóbica distraindo-a com perguntas bobas salvando-a como o pai já havia feito lembra como você me disse para pensar no céu pergunta ela ele faz que sim com a cabeça ajuda ajuda diz é a única coisa que ajuda ele abaixa a cabeça mas antes ela consegue ver que está sorrindo tem uma festa de casamento acontecendo lá fora uma noiva e garrafas de champanhe horários a cumprir coisas importantes mas ele está ali ouvindo a filha como se não tivesse mais nada para fazer como se nada fosse mais importante do que isso do que ela Hadley continua contando fala sobre a conversa com Oliver sobre as longas horas em que não podiam fazer nada a não ser conversar enquanto sobreviava um oceano sem fim conta sobre os projetos de pesquisa ridículos de Oliver sobre o filme com patos e sobre ter achado erroneamente que ele também ia para um casamento fala até sobre o uísque não conta nada sobre o beijo no aeroporto quando chega a parte em que se perdem no aeroporto está tão afobada que mal consegue falar direito é como se uma espécie de válvula tivesse sido aberta dentro dela e não tem como parar a torrente quando conta sobre o funeral em Paddington sobre a concretização de suas piores suspeitas ele pega a mão da filha eu devia ter contado diz ela e limpa o nariz com as costas da mão na verdade nem devia ter ido lá o pai não diz nada para a livro de Hadley ela não sabe ao certo como contar o resto da história a expressão de Oliver tão obscura e solene como uma tempestade começando ao longe do outro lado da porta pessoas riem e batem palmas ela respira fundo eu estava tentando ajudar explica com calma mesmo sabendo que essa não é toda a verdade queria vê-lo de novo que fofa diz o pai e ela balança a cabeça não sou não tipo só conversei com ele durante algumas horas é ridículo não faz sentido o pai sorri e depois ajeita a gravata borboleta torto é assim que essas coisas acontecem filha diz ele o amor é a coisa mais estranha e sem lógica do mundo Hadley levanta a cabeça o que foi nada diz a mamãe já me falou exatamente essa mesma frase em relação ao Oliver não em geral sua mãe é muito inteligente responde ele sem nenhum traço de ironia ou intenção o que faz com que Hadley faz-se a pergunta que segurou por mais de um ano então por que você se separou dela o pai abre a boca e encosta na cadeira como se as palavras fossem coisas materiais Hadley diz mas a voz falha ela faz que sim com a cabeça tudo bem então diz ela deixa pra lá ele se levanta tão rápido que Hadley acha que vai sair da sala em vez disso ele se senta ao lado dela na cama ela se ajeita para ficar de lado para que não tenha onde se olhar eu ainda amo sua mãe diz ele com calma Hadley pensa em interrompê-lo mas ele continua a falar é claro que agora as coisas estão diferentes e há muita culpa nessa história mas ela ainda significa muito para mim você tem que saber disso então como você conseguiu ir embora Hadley concorda tive que ir responde com simplicidade mas isso não significa que eu queira deixar você você se mudou para a Inglaterra eu sei diz ele com suspiro mas isso não teve nada a ver com você com certeza diz sentindo aquela raiva familiar teve a ver com você ele quer ela quer que ele discuta brigue faça o papel do cara egoísta tendo uma crise de meia idade quer que ele seja o homem que ela vem imaginando há semanas há meses no entanto ele permanece sentado com a cabeça baixa com as palmas das mãos sobre as pernas e uma expressão totalmente derrotada eu me apaixonei diz ele a gravata borboleta está torta de novo lembrando Hadley de que aquele dia afinal de contas é o dia de seu casamento ele passa a mão em volta do queixo e olha para a porta não espero que você vá compreender sei que sou o pior pai do mundo eu sei eu sei acredite tenho consciência disso ela fica em silêncio esperando que ele continue o que pode dizer ele vai ser pai de novo em breve é uma chance de começar novamente dessa vez pode ser melhor dessa vez pode estar mais presente ele aperta o topo do nariz como se estivesse com dor de cabeça não estou esperando que você me perdoe sei que as coisas não vão voltar a ser como antes mas quero começar do zero e queria que você começasse comigo aponta a porta com a cabeça sei que é tudo diferente e que vai levar tempo mas queria muito que você fizesse parte dessa nova vida também a Adelaide olha para o vestido a exaustão que ela vem ignorando há horas está começando a tomar conta como uma maré como se alguém estivesse colocando um cobertor em cima dela eu gostava da nossa outra vida diz com o rosto franzido eu sei mas preciso de você agora também e a mamãe também eu sei eu queria o que? que você tivesse ficado eu sei filha repete pela milionésima vez ela espera pelos argumentos dele dizendo que assim está melhor que é o que a mãe sempre diz quando elas têm esse tipo de conversa mas ele não fala nada Adelaide sopra uma mecha de cabelo que está caída no rosto o que foi que Oliver disse mais cedo mesmo que pelo menos o pai dela teve a coragem de ir embora será que isso faz sentido? difícil imaginar como seria a vida deles se tivesse voltado para casa no Natal e deixado Charlotte será que seria melhor assim? ou seriam como a família de Oliver em que a infelicidade pesava como um cobertor sobre cada um deles sufocante e opressor e tão silencioso Adelaide sabia melhor que ninguém que até mesmo o silêncio podia virar uma coisa maior que as próprias palavras como aconteceu entre ela e o pai como aconteceria entre seus pais se as coisas tivessem se dado de outra maneira foi melhor que tivessem se separado mesmo não sei é impossível saber uma coisa é certa ele está feliz dá para ver no rosto dele até mesmo agora que ele está todo curvado na cama como um objeto quebrado com medo de se virar e olhar para ela até mesmo agora apesar de tudo há uma luz nos olhos dele que se recusa a ir embora é a mesma luz que Hedley vê nos olhos da mãe quando está com Harrison é a mesma luz que julga ter visto nos olhos de Oliver no avião pai chama com a voz bem baixa estou feliz por você estar feliz ele não consegue disfarçar o espanto está? claro ficam calados por um momento até que ela olha para a filha sabe que me deixaria ainda mais feliz? ela levanta as sobrancelhas se você viesse nos visitar um dia visitar? ele sorri é em Oxford ela tenta imaginar como é a casa dele mas só vê a imagem de uma casa inglesa de campo que deve ser vista em algum filme ela fica na dúvida se tem um quarto para ela mas não consegue perguntar mesmo que tenha um quarto provavelmente vai ser do bebê antes de responder alguém bate na porta os dois olham pode entrar diz o pai é Violet Hedley fica surpresa ao vê-la meio cambaleante está segurando um copo de champanhe faltam 30 minutos anuncia e mostra o relógio Hedley vê Charlotte atrás de Violet ela se inclinou para trás na poltrona onde está sentada rodeada pelas outras madrinhas não tem pressa diz Charlotte para eles não vão começar sem a gente mesmo? o pai olha para ela e coloca uma das mãos sobre seu ombro a se levantar acho que já terminamos aqui ela se levanta também e vê seu reflexo no espelho olhos inchados e tudo mais acho que preciso concordo diz Violet pegando-a pelo braço ela faz sinal para as outras mulheres que colocam seus corpos na mesa e correm para o banheiro assim que todas se posicionam ao redor do espelho com suas ferramentas escova ou pente rímel ou sombra Violet começa o interrogatório você estava chorando por quê? quer balançar a cabeça mas não pode se mover tem muita gente mexendo nela nada diz nervosa e Whitney para na sua frente e fica pensando com o batom na mão foi por causa de seu pai? não deve ser difícil diz Hilary ver que ele está se casando de novo deve concorda Violet que está agachada mas você não estava chorando por causa de questões familiares Whitney passa as mãos no cabelo de Hedley por que foi então? foi por causa de um garoto diz Violet com um sorriso Jocelyn está tentando tirar a mancha branca do vestido de Hedley com uma combinação mística de água e vinho branco adoro diz ela conte mais Hedley sente que está ficando com as bochechas vermelhas não, não é isso diz eu juro elas trocam olhares e Hillary ri quem é o sortudo? ninguém diz juro não acredito em você nem um pouco comenta Violet e se abaixa colocando o rosto ao lado de Hedley mas vou dizer uma coisa assim que acabarmos aqui esse garoto te virar um quilômetro de distância não vai conseguir resistir não se preocupe diz ela respirando fundo ele não vai aparecer levam apenas dez minutos para fazer o segundo milagre do dia quando finalmente terminam Hedley se sente uma pessoa completamente diferente da que saiu do enterro uma hora antes o restante das madrinhas fica no banheiro arrumando suas respectivas roupas e a maquiagem quando volta ao quarto surpreendentemente encontra apenas o pai e Charlotte as outras pessoas foram para seus quartos para se arrumarem nossa diz Charlotte girando o dedo Hedley dá uma volta obedecendo o gesto e o pai bate palmas você está linda afirma ele Hedley sorri para Charlotte que está com seu vestido de noiva e o anel que reflete todas as luzes você está linda diz porque é verdade sim mas eu não estou viajando desde ontem responde Charlotte você deve estar completamente exausta Hedley se lembra de Oliver por causa do sotaque dela e sente uma dor no coração durante meses o sotaque de Charlotte dava dor de cabeça mas de repente até que não é tão ruim talvez até se acostume com ele eu estou exausta diz com um sorriso fraco mas a viagem valeu a pena o rosto de Charlotte se acende que bom ouvir isso tomara que seja a primeira de várias Andrew estava me falando que talvez você venha nos visitar ah diz Hedley não sei você tem que vir diz Charlotte atravessando a sala e pegando o computador como se fosse uma bandeja de pestiscos tira os guardanapos e copos da bancada do bar para esbrir o espaço nós adoraríamos receber você e acabamos de reformar a casa eu estava mostrando as fotos agora há pouco amor não é melhor mostrar depois interrompe o pai mas Charlotte o interrompe ah é rapidinho diz sorrindo para Hedley elas ficam lado a lado perto da bancada e esperam que as imagens apareçam esta é a cozinha começa Charlotte quando a primeira foto aparece tem vista para o jardim Hedley se inclina para ver se tem algum traço da outra vida do pai ali a caneca ou o casaco ou os chinelos que ele se recusava a jogar fora Charlotte passa as fotos e ela tenta acompanhar tudo imaginando o pai e sua esposa naqueles cômodos comendo bacon e ovos na mesa de madeira ou deixando o guarda-chuva encostado na parede perto da porta e este é o quarto de hóspedes de Charlotte olhando para o marido que está encostado na parede atrás delas com braços cruzados e expressão indecifrável é o seu quarto quando vier nos visitar a foto seguinte é a do escritório do pai Hedley aparta os olhos para ver melhor apesar de ter deixado toda a mobília em Connecticut a nova versão é bem parecida a mesa as prateleiras e até a porta lápis são semelhantes a arrumação é idêntica apesar de o novo escritório ser menor e as janelas estarem dispostas de outra maneira Charlotte fala alguma coisa sobre como o marido é meticuloso em relação ao escritório mas Hedley não está mais ouvindo está concentrada olhando para as fotos nas paredes do escritório peraí diz antes que Charlotte clique e passe para a próxima foto reconhece? pergunta o pai do outro lado da sala mas Hedley nem se vira sim ela reconhece as fotos bem ali nas fotos dentro da foto vê imagens do jardim deles em Connecticut numa das imagens vê uma parte do balanço que eles não quiseram tirar de jardim vê também o bebedouro de passarinhos que ainda está lá em frente à janela do escritório que era dele e os arbustos que ele molhava obsessivamente durante os verões mais secos em outra foto aos arbustos de lavanda e a velha macieira de troncos retorcidos quando ele se senta na cadeira de couro do novo escritório e olha para as fotos deve sentir-se em casa de novo mesmo que esteja de frente para janelas diferentes o pai para ao seu lado quando você tirou essas fotos? quando vim para Oxford por quê? por quê? responde baixinho porque sempre gostei de ver você brincando pela janela e não dá para trabalhar num escritório que não tenha essa vista mas as fotos não são a mesma coisa que as janelas o pai sorri você não é a única pessoa que lida com a realidade através da imaginação diz ele e Hedley sorri às vezes gosto de imaginar que estou de volta ao nosso lar Charlotte que observa os dois com satisfação volta a mexer no computador e dá um zoom nas fotos vocês têm um jardim lindo diz apontando para o arbusto de lavanda na tela move a imagem alguns centímetros para o lado até achar a janela de verdade que dá acesso à vista de um pequeno jardim com fileiras de flores vocês também diz Hedley e Charlotte sorri espero que você veja o nosso jardim ao vivo algum dia ela olha novamente para o marido que aperta o ombro da filha com carinho espero que sim e aí e aí